O feriado foi marcado por alguns acidentes de carro em Manaus e no interior e uma apreensão de skank na ponte Rio Negro. Confira agora no nosso giro de notícias. A polícia civil apreendeu 120 quilos de skank na ponte que liga Manaus a Iranduba. A droga estava escondida entre frutas e verduras dentro de uma Kombi que vinha de Manacapuru. Will, Robert Medeiros, Herbert Bastos, Andrade e Raimundo Nonato da Costa foram presos em flagrante. Com o trio também foram apreendidas uma pistola e balas intactas. Will e Herbert cumpriam pena em regime semiaberto. Os três vão responder por tráfico, associação para o tráfico e porte legal de arma. Na M070, próximo à praia do Açutuba, uma picape capotou com cinco pessoas. O SAMU foi acionado, um passageiro morreu e os outros foram levados para Manacapuru. Uma outra picape bateu em alta velocidade em uma árvore na avenida Darcy Vargas, em Manaus. Segundo testemunhas, no veículo estava apenas um homem que deixou o carro sem ferimentos e fugiu do local. E domingo o Jornal em Tempo, impresso, tem matéria especial. O repórter Diego Cativo está na redação do periódico. Boa noite, Diego. O que foi preparado? Boa noite, Marcela. A edição deste domingo do Jornal vai trazer uma matéria especial no clima da Páscoa. E quem vai falar um pouco é o diretor do Jornal, Mário Adolfo. É verdade. O Em Tempo, buscando esse caminho de trazer aos domingos matérias especiais, foi buscar um assunto que, de certa forma, está de acordo com a Páscoa. Já que a Páscoa é renaiscimento, vamos contar a história de pessoas que tiveram no fundo do poço, que enfrentaram problemas de doença, problemas graves de saúde, passaram por problemas de acidentes no trânsito. E essas pessoas estão de volta à vida depois de uma luta muito intensa. É uma reportagem muito humana, que, sem dúvida, vai agradar aos nossos leitores que folhearam o jornal neste final de semana. E o suplemento infantil, que é o diferencial de domingo. É um suplemento dedicado totalmente às crianças, que traz também assunto como assunto principal à pauta, contando a história do coelhinho da Páscoa. Então, eu acho que é um jornal muito interessante neste domingo. E vamos buscar sempre esse caminho de novas reportagens especiais para o fim de semana. Obrigado pelas informações. Só lembrando que o jornal está em mais de 1.400 pontos em toda a cidade. Diego Cativo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Diego. A palavra Páscoa significa passagem, passagem da morte para a vida. E assim, durante séculos, cristãos e judeus guardam a tradição desse período. Aqui em Manaus também. Na casa da família Rocha, em todos os cômodos, há símbolos que representam a fé. A voz para damos os agregados filhos de Eva. A voz suspiramos, judeus e chorando neste vale de águas. Para eles, são momentos para relembrar os últimos dias de vida de Jesus Cristo. Tem que fazer jejum. Evitar comer carne. Tem que respeitar a tradição da igreja. Nunca pode esquecer desse momento que Jesus passou por nós e devemos valorizar esse momento. Mesmo com dificuldade, aos 72 anos, Dona Arcília não deixa de participar da Via Sacra. É uma questão de sacrifício. Não sou eu, como algumas amigas minhas sabem. Também elas fazem sacrifício de acompanhar a Via Sacra e muito mais. Para os cristãos, a Páscoa é a festa da ressurreição de Jesus Cristo e a passagem para a vida eterna. A grande celebração é a Vigília Pascal. A festa da ressurreição do Senhor. Então, nós vivemos em geral, chamamos Trí do Pascal. Quinta, sexta e sábado. E o domingo, ele é de festa de novo, a ressurreição do Senhor. Mas a Páscoa também tem outros significados. No judaísmo, chamada de Pesá, é o momento de celebrar a libertação dos escravos do Egito. Todos os anos você tem que lembrar essa data. É feito um ceder, quer dizer, uma ceia, na qual nós lembramos toda essa história e lembramos a importância da liberdade. Em Manaus, 220 famílias comemoram o Pesá durante oito dias. Nesse período, alimentos fermentados estão proibidos. Na ceia desta sexta-feira, são consumidos alimentos simbólicos, como o matzah, que lembra o pão dos anos de escravidão. Nós não podemos comer o fermento. O fermento tem um símbolo de grandeza, de opulência. Independente da religião, a Páscoa nos leva a refletir sobre o amor, a vida e a capacidade de recomeçar. Jesus é minha luz Depois do intervalo, a Igreja Católica do Centro de Manaus é arrombada. E ainda, a programação da Via Sacra e a procissão do Senhor Morto. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho